A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na última quarta-feira, 18 de maio, foi divulgado o gabarito oficial do concurso público da Prefeitura de Itapes, com provas realizadas no dia 24 de maio de 2016. Conforme a publicação, o concurso foi homologado, cumprindo o cronograma oficial e a fase de recurso, compreendida entre os dias 4 e 6 de maio. Ao todo, 756 candidatos participaram do concurso, sendo 251 aprovados em cargos diversos e cadastro de reserva. A lista completa com o resultado está disponível no site da Prefeitura pelo endereço www.tapes.rs.gov.br www.tapes.gov.br 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 www.tapes.gov.br